Sábado de manhã aqui em Austin, estamos indo para a pista Está um dia ensolarado, mas está muito, muito frio Mais frio que ontem Ontem foi um dia super difícil para todo mundo A pista estava muito encebada, tinha uma pista com pouca aderência Então a gente realmente teve que trabalhar bastante para conseguir acertar o carro Mas foi complicado para entender Os pneus são muito duros para as condições frias que estavam ontem Então demoravam muitas voltas para eu começar a esquentar os pneus E essa foi a parte mais importante, entender como fazer o pneu trabalhar Então, bons desafios A gente está um passo atrás ainda em termos de acerto do carro Por causa dessa dificuldade de aquecer os pneus Mas hoje a gente tem bastante trabalho para fazer E acho que ontem a gente conseguiu ficar nos 10 primeiros Estão entendendo um pouco melhor o que está acontecendo com os pneus Mas vai ser com certeza difícil de acertá-los do mesmo jeito Mas temos que trabalhar e o objetivo hoje é continuar entre os 10 primeiros Espero que a gente consiga fazer isso com mais entendimento das condições de pista e dos pneus E aí E aí E aí E aí E aí